Olá, eu me chamo Paola Delgado e eu sou doutoranda na Universidade Aguilonski, em Krakow, no Departamento de Física, Astronomia e Ciência Computacional Aplicada. Meu doutorado é em Física e é na área de Pesquisa e Cosmologia. A minha graduação foi feita na Universidade Federal de Vichfora, em Minas Gerais, onde eu concluí o bacharelado em Ciências Exatas e o bacharelado em Física, e onde eu tive a minha primeira experiência em Pesquisa em Cosmologia, primeiramente através do projeto Jovem Estadinhos para a Ciência, que é financiado pelo CNPq e pela CAPES, seguido de outros projetos de iniciação científica. Nessa época eu também tive a minha primeira oportunidade de estudar em outro país, com uma bolsa do programa PIRAD, da Universidade Federal de Juiz de Fora, através do qual eu estudei durante um ano, na Tombsky-Gosodarsk-Venipedagogiksk-Universität, na Rússia. Ao final do meu bacharelado, eu fui aprovado no mestrado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei com Cosmologia Quântica. Nessa época também eu tive a minha primeira experiência com relação ao ensino e fui ser doutora de um curso de introdução à relatividade geral no African Institute for Mathematical Sciences, em Ghana. Atualmente eu sou doutoranda na Universidade Aguilonsk, com uma bolsa do National Science Center da Polônia, em um projeto que visa investigar teorias além do modelo cosmológico padrão à luz das ondas gravitacionais. Eu acho que o incentivo que eu recebi durante a minha graduação, e o meu mestrado, e agora no doutorado, foram de fundamental importância para que eu pudesse ir trabalhar nesses outros países e estudar em outros países. E isso, para mim, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal foi muito enriquecedor. Mas bem, o que é o modelo cosmológico padrão? Esse modelo descreve o nosso universo, utilizando a relatividade geral, com as componentes conhecidas como matéria escura e energia escura. Nesse modelo, a energia escura é uma constante, que é usualmente denotada por λ, e o CDM é para Cold Dark Matter, que é a matéria escura fria, e por isso esse modelo é também conhecido como λ-CDM. Essas componentes estão presentes no nosso universo, nós observamos os efeitos que elas proporcionam, mas nós definitivamente não sabemos o que de fato elas são. E existem, então, teorias alternativas da gravitação que visam fornecer explicações para essas componentes. Então, e se essa energia escura não for uma constante? E se ela depender do tempo? E se ela for um efeito gravitacional? E se a matéria escura for um efeito de uma teoria da gravitação? E, além disso, existem também outras tensões entre o que nós observamos e entre o modelo cosmológico padrão, que também tentam ser explicadas com teorias alternativas da gravitação. O nosso primeiro projeto é um projeto conhecido como energia escura holográfica, que é um projeto que aplica o princípio holográfico ao problema da energia escura. O problema da energia escura é, basicamente, o fato de que nós observamos que o nosso universo se expande de forma acelerada e nós não temos uma explicação para isso. Então, nós adicionamos essa componente, essa energia escura, que vai ser responsável por essa expansão acelerada, e esse modelo, ele aplica o princípio holográfico a essa questão. O princípio holográfico é um princípio que afirma que um sistema físico, dentro de um volume, pode ser descrito por quantidades na sua superfície, então, nesse holograma da superfície, por isso o princípio holográfico, e quando ele é aplicado à energia escura, ele nos fornece uma densidade de energia dessa componente que vai levar à expansão acelerada do universo. Em cosmologia, as grandes colaborações, principalmente no que diz respeito à cosmologia observacional, ela não é constituída, usualmente, por pesquisadores do mesmo país. Na verdade, é uma união de diversos grupos e pesquisadores nos mais diversos lugares do mundo que se unem em prol de resolver algum problema. E, em cosmologia, a gente vê isso de uma forma muito intensa, essa internacionalização da ciência e da pesquisa. E eu acho que isso ajuda muito na diversidade que a gente tem, do pensamento dessas pessoas que estão tentando resolver um determinado problema. Em paralelo, eu tenho trabalhado em colaboração com o meu orientador do mestrado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e como professora da Universidade de Genebra, analisando marcas e imprints de modelos de bounce na radiação cósmica de fundo. Esses modelos de bounce, eles são modelos alternativos ao famoso Big Bang. Eles substituem essa singularidade inicial por uma fase de contração seguida por uma fase de expansão, que é o que nós observamos hoje. E esses modelos, se eles de fato descrevem a natureza, eles devem deixar alguns imprints nessa radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que vem de todas as direções e que nos fornece informações extremamente importantes sobre o universo primordial. E o que nós concluímos com esse trabalho é que, se de fato esses modelos descrevem o universo, esses imprints já podem ser observados atualmente com um survey conhecido como Planck. A minha palavra preferida em polonês é szepionka, que significa vacina. Eu acho que atualmente a razão é muito óbvia, mas é porque pouco depois de ter chegado aqui na Polônia eu tive a oportunidade de ser vacinado com a vacina da Covid e essa foi uma palavra que eu aprendi no momento do meu cadastro para vacinação. Então foi um momento muito marcante.